Oi, eu sou o Matheus, e esse é o Matando o Matheus, a grito! E hoje nós vamos ter aqui mais uma vez, gente, um vídeo cheio de lagração, de tombamento para o deleite de muitos e desespero de muitos outros, afinal de contas não tem mais quem aguente injeção de saco na internet, mas graças a Deus essas discussões absurdas só existem na internet Você pode desligar o seu celular e viver a sua vida normalmente, que nada disso vai acontecer Hoje nós vamos falar aqui de coisas completamente absurdas, discussões inacreditáveis que acontecem na internet principalmente no Twitter, né gente, a terra do lacre online, né, onde moram os lacradores Eu aceito o lacre em minha vida Eu aceito o lacre em minha vida Porque eu sou uma lacradora Porque eu sou uma lacradora E é claro que sempre, como a gente sempre fala nessa série de vídeos aqui do canal Nós estamos pegando exemplos absurdos que, obviamente, não representam, né gente Pessoas normais Pessoas normais, pessoas direitas, né Mas, infelizmente, esses absurdos acontecem aos montes E eu acho que a gente tem que sim trazer eles aqui para a gente problematizar e ver o tanto que são absurdos Para ver se as pessoas param com isso Porque ninguém aguenta mais, gente, sinceramente E nós selecionamos aqui, gente, alguns lacres que estão, assim, o creme de la creme Da problematização da internet Indo desde pessoas sendo canceladas por terem paz Até o caso absurdíssimo da onça Que estava vivendo a sua vida na natureza tranquilamente E foi problematizada por não ser vegana Assim, gente, uma onça Até um simples empadão de frango, gente, que delícia Virou alvo de críticas e uma discussão muito intensa e fervorosa De forma completamente inesperada, gente Os lacres, eles escalonam numa velocidade que não dá para acompanhar A pessoa simplesmente retweetou a foto do empadão de frango e falou Quem não gosta disso é maluco Gente, um comentário, assim, inofensivo, besco Um fã de empadão, né Pra quê, gente? Porque já veio a pessoa embaixo, encheu o saco, falando Maluco não, talvez nunca provou A alta da energia desse desgoverno aumentou os custos de produção de frango nas granjas Já que eles dependem de iluminação Tá faltando na mesa de muita gente Mas quem twitta pelo iPhone Sem nunca ter ido no mercado nunca compreenderá isso Gente, como que a discussão foi da pessoa simplesmente mostrando que ela gosta de empadão de frango Pra uma discussão política, econômica Sobre a incapacidade das pessoas de comprarem frango Cara, a gente tá falando de um assunto sério Super sério É que tem umas verdades, né Tipo assim São verdades, mas e daí o cara que ele não tá falando que o frango é barato Ele não tá falando, enfim, não tem nada a ver, né, gente Oi? Ela fala assim, você nunca foi no supermercado e nunca vai, você não conhece a pessoa É uma resposta pra perguntas que não foram feitas Ninguém trouxe essa discussão e ela está respondendo a uma discussão que não existiu Essa discussão não existiu Mas ela está dando a resposta dela pra algo que não aconteceu Minha filha, que pena de você Louca! Eu não sei o que é melhor nesse print Se é a discussão bizarríssima em si Ou as fotos que o Guilherme botou no perfil das pessoas Da folga das galinhas Ela que defendendo os seus direitos, gente Chega de corrupção! Nossa, que empadão bonito, né Que bonito Não tem como a gente trazer esse vídeo aqui sem mencionar um fato inacreditável Pra mim, eu acho que um dos mais absurdos da história da internet Que eu acompanhei de perto, ao vivo Que foi, gente, o cancelamento Não de um ser humano, mas de uma onça E o motivo do cancelamento, gente A internet se chocou Ao descobrir que onças não são veganas Animais na natureza, né Comendo uns aos outros para sobreviver Desde sempre na cadeia alimentar É claro, né Que não são seres humanos Que tem o poder de escolha E um cérebro funcionando o suficiente Pra entender as problemáticas ambientais Enfim, tomar sua decisão de ser vegana ou não Ana, e vocês comem caranguejo lá na barraca do Tonho? Não, eu sou vegana A onça é uma onça, né, gente É um bicho, um animal E parece que a internet Muita gente se chocou Ao descobrir que onças comem animais Porque um biólogo postou uma foto Em que uma onça estava comendo uma capivara Sendo assim acontece, né, gente Na natureza Se você é um biólogo, especialmente se você é uma onça Provavelmente vai comer animais sim Capivaras e outros Mas a internet se chocou A internet se chocou E cancelou Não apenas a onça Como o biólogo também Onça pintada é cancelada na internet Por predar capivara E biólogo diz Perderam a noção da vida na natureza Não tem condição Alguns internautas, gente Ficaram completamente chocados Com essa informação Como assim a onça está comendo uma pobre de uma capivara, tadinha? E aí as pessoas começaram a criticar Com respostas do tipo Vou começar a postar fotos e vídeos De pessoas sendo mortas Em acidentes E assassinadas É algo biológico, sabe? Natural ocorrer de uma pessoa tirar na própria cabeça Ou de alguém abrir outra pessoa ao meio Por ódio ou diversão Não, gente, não tem nada a ver Não tem absolutamente nada a ver Ser humano matar uma pessoa Que inclusive ela nem vai comer, tá bom? Ela não vai comer Ou as espinas, dependendo É Hannibal Lecter É Gente, não tem nada a ver Uma violência entre seres humanos Com um animal na natureza Se alimentando De forma que ele sabe se alimentar Afinal de contas Ele não é inteligente o suficiente Ter uma alimentação à base De plantas E escolher suas vitaminas Não é igual ao ser humano Um dos melhores comentários Que eu vi do Onça Gate Foi A pessoa falando assim Nossa, a capivara Tá precisando de ajuda E o biólogo tirando foto O que que o biólogo ia fazer? O biólogo abrindo a boca da onça com a mão Ele vai fazer o quê? Outra pessoa, gente Temos tecnologia o suficiente Para produzir proteína vegetal E alimentar esses bichos Será que a pessoa tem noção De quantos bichos existem na natureza? Não, e os animais assim, né? A onça As patinhas assim, né? Esperando o almoço Esperando o almoço Protegendo a vida De milhares de animais Ameaçados em extinção Não tem absolutamente nada Nessas imagens Que deva ser romantizado Mas ninguém tá romantizando Essas imagens É uma realidade, gente Não é uma romantização É a realidade Vocês romantizam demais A natureza Como assim? Mas ninguém quer ir pra lá Eu não sei nem o que dizer dessa Onça vegana Não dá Que fim nas selvas Recentemente também Outra postagem Que quebrou a internet Foi a garota, gente Que falou que precisava comer Coisas geladas por alguns dias E o pai dela comprou Não uma Mas cinco embalagens de sorvete Pra quê? Cancelamento Chegou com tudo Primeiro que na internet As pessoas já não gostam De gente que tem paz O que eu ia falar O primeiro erro Já é um grande Na nossa série Que a gente já reuniu Vários lacres da internet Absurdos Um muito recorrente É o cancelamento de pessoas Que demonstram ter paz De alguma forma Não pode A gente tem que esconder Porque se você mostra Pras pessoas que você tem pai Você vai ser cancelada De onde vem isso, né? Afinal de contas No Brasil E no mundo inteiro, né? A gente tem um abandono parental imenso Só que, gente São coisas, sabe? Que a gente resolve na terapia Não exigindo que quem tem pai Ou uma boa relação com seu pai Não exista Ou finge que não tem pai No caso da menina aqui, gente Ela extrapolou Porque não só ela disse Que ela tem pai Que já é motivo de cancelamento Como o pai dela ainda Comprou cinco potes de sorvete Aí realmente É pra f*** tudo, gente A internet ficou Insandecida E o cancelamento veio Pai é surreal Quando acorda O meu já deixou o café prontinho Foi na padaria buscar pão E aí? Quer tomar café comigo? Quando a minha irmã Morava com a gente Ele fazia suco verde Que ela gostava E ainda colocava na garrafa Pra levar para o trabalho Para quem não tem Valoriza Ou seja Aí a pessoa Aí já começou, gente Aí a discussão Ela vai escalonando, né? Começa assim Com uma perguntinha Aí depois tem um indireto Uma patada De repente o pau tá quebrando Pegando fogo Círculo do híper E pra quem não tem pai Começou Aí a pessoa responde Daí não tem o que fazer, né? Vai, vai fazer o quê? Meu Deus Como deve ser bom Ser rica E ainda aposta Com tanta naturalidade Aí a outra pessoa já vê Gente, mas onde vocês viram Que ela é rica? Tá dizendo em algum lugar Tem no perfil dela Que fala que ela é rica Porque até onde eu sei Pode ter sido um ato de amor Do pai dela simplesmente Ele pode estar f*** Nostra a mente Por causa disso Mas feliz por dar o melhor Que ele pôde pra filha dele Nem como você presumir As pessoas elas veem Uma única postagem E elas já criam Um personagem na cabeça delas A fonte, né? Não foi preciso Fonte vozes da minha cabeça Segundo o seu Adam Astor Num comentário do Face As pessoas já criam A história da garota Criam toda a relação dela Com o pai A condição financeira Também já está estabelecida Por você dar até Um endereço dela Aí depois que cria-se A config completa Você começa a problematizar Essa pessoa que você nem conhece Porque ela postou uma foto Com sorvete que te incomodou Por ser um sorvete caro Por ela ter pai Então você problematiza Uma pessoa de acordo Com atributos Que foram criados Na sua mente Esse sorvete é mais caro mesmo Ele é caro Mas tipo Gente, isso não significa Que é milionária Não significa E se ela for milionária? É o pai da... Milionária aí Ela vai comprar sorvete mesmo O que ela faz? O que ela posta Um sorvete vagabundo Pra ser aceita? Ela é milionária De qualquer forma Se for, né? Vai fazer diferença Postar um sorvete caro Ou barato? E gente As pessoas nos comentários Começam a se cancelar Entre si É um cancelamento em massa Ah, isso deve ser tão caro Ah, é nada Custa uns 40 reais o pote Se comparar com sorvete Que bom É um ótimo custo-benefício E aí já vem outra pessoa Que bom não é ruim Se você falar que 40 reais É custo-benefício Das duas uma Ou você é uma rica mimada Que veste os olhos Para a realidade Ou não é você que paga Gente, começam Quebra-pau E eu fico pensando Meu Deus, gente Será que ninguém tem uma... Uma louça pra lavar? Sabe por que Que isso é tão importante Tão relevante, gente? É um sorvete Como que pode um sorvete Criar uma semana De briga na internet? Vamos orar diante de Deus Peças guerra Eu lembro onde é que eu tava Quando aconteceu o sorvete gate Eu vi a postagem da menina Aí eu a... Fofo, dei um like Normal Segui meu dia Doze horas depois Reabro o Twitter Você acorda com o mundo Pegando fogo, né? Meu Deus, aquela menina E um tacando um pote de sorvete Na cara do outro É assim Funciona Essa discussão foi Assim, tranquilamente Uma semana quebrou o Twitter Não, e o melhor É que foi discutido 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 O que que eu fiz? Comprei um sorvete desse Eu fiquei com vontade Pois é Não, esse foi o melhor marketing possível Pra esse sorvete Porque esse sorvete nunca foi tão comentado E procurado Quanto depois da postagem Do cancelamento sorvetal E onde você estava Quando a garota foi cancelada Por ter pai Que compra sorvete? Deixa aqui nos comentários É um momento histórico Da internet que a gente viveu Aqui percebemos a riqueza implícita Na sociedade burguesa Um pai desembolsa 300 reais em sorvete Pra filha É provavelmente Quem açoitou Meu bisavô no passado Meu Deus, olha só, gente A pessoa já criou até A árvore genealógica Da garota Não sabe nem o nome dela Se bobear Mas já criou até A árvore genealógica Como já tem também Os atos que foram cometidos Pelos antepassados dela Tudo porque A menina comprou um sorvete Sei lá Possibilidades A pessoa comprar um sorvete Vai que ele roubou o sorvete A gente não sabe Caiu no caminhão Pegou, saiu correndo A gente não sabe O que aconteceu, gente Eu acho muito louco Como o algoritmo do lacre funciona Como assim? Às vezes Um tema muito específico Fica muito grande Muito grande É, gente É um Brasil, né, gente Uma taxa de desemprego Que já diz por si só Gente, aqui nós temos Aquela pessoa Que ela se perde No personagem rapidamente O que é muito comum, gente Perdida no personagem Completamente Não sabe pra qual seguir Mande notícias Do mundo de lá Diz quem fica Porque aqui ela já começa Fazendo um lacre O Guido aqui Botou até uma fotinho Da Margareta Para exemplificar Acho deveras cansativo Tanta imposição Para se viver nesse mundo De ideias tão arcaicas Os padrões Me sufocam Mais que o coronavírus É, eu não Eu amo a liberdade Direito de ir e vir De cada um Mas se tu decide Viver do teu jeitinho As pessoas implicam Dizendo que não pode ser assim Se é magra Te criticam Se é gorda Te criticam Falou, né Defendeu o direito De ir e vir Da liberdade Da expressão Mas você percebe Gente, que o personagem É tão mal escrito Que ele se quebra rapidamente Mostra a verdadeira face, né A construção realmente Assim, da narrativa Deixou a desejar Porque em seguida A pessoa, gente Em outro momento Ela criou Outra discussão Que infelizmente Também rendeu no Twitter Que foi Uber de bermuda Pode? Pode não Aí é crime Cadê a liberdade? Ela já pensando Gente Pode não Cadê a liberdade de expressão Meu amor? Cadê o direito de ir e vir Meu amor? Você tanto defendeu Agora a pouco Agora a pouco Já tá enchendo o saco Gente, o motorista Do Uber ali Já, coitado Trabalhando ali Já, triste, né Nossa Ó você já criando também Um personagem do Uber, né E ainda tem que ser Questionando Se pode ou não pode Trabalhar de bermuda Sinceramente, gente Precisa de calça Pra pisar no acelerador? Gente, que coisa assim Ao mesmo tempo As pessoas também Respondendo ela Transformaram a coisa Assim num Não, as pessoas Né, tão passando A timeline De repente elas veem Essa postagem Gente, meu Deus O mundo só vai seguir Quando eu deixar A minha opinião Sobre o Uber de bermuda Ninguém fingiu A sua opinião E aí começa todo mundo Gente, na hora de fazer o TCC Todo mundo enrolando, né Na hora de escrever uma tese O que vocês acham, gente? Uber de bermuda pode? É a de pontão? Não Não é a de pontão Provando que qualquer Simples coisa Que você faça Na internet Você pode ser Acusado, gente De ser a pior pessoa Do mundo, né O que eu acho Não sei se vocês já viram, gente Aquele vídeo, né Do assassino de bebês É aquela pessoa Que cometeu ali Alguma coisa Mas a proporção A resposta do público É tão grande Exagerada Que transcende Realmente o que aconteceu Monstro Monstro Assassino Mas eu só encostei nela Ele tá batendo em mulher Imagina se ela estivesse grávida Ele tá batendo em mulher grávida Assassino de bebê Assassino de bebê Essa pessoa Ela acaba sendo realmente punida Por uma coisa, às vezes, tão idiota Que só saiu de proporção E a internet está sempre Em busca do próximo Assassino de bebês, né, gente E se você não tiver Um grande erro na conta Vai pegar um pequeno mesmo Porque o que não pode É deixar de ter Você cometeu um pequeno erro Ah, é você mesmo Meu amor Hoje é O tempo da semana vai ser Você A gente vai te arrementar Na internet Te escurraçar Aí depois a gente cospe Você ali na ruela E vai pegar o próximo Assassino de bebê Aqui no caso A gente teve essa pessoa A gente comentou Sobre a evolução Do buraco negro Imagens, ok Aí outra pessoa falou Eu acho fascinante isso daqui E postou um trecho aqui De uma curiosidade Só que ela pesquisou No Google Em inglês E postou o print Em inglês também Speak português No Inglês No Ok A pessoa, gente Já foi assim O assassino de bebês Da semana Porque outras já começaram Ué, mas por que você Não pesquisou em português? Começou, gente Já começou assim E o negócio vai vindo assim E vai subindo rapidamente Em seguida Aí a pessoa falou Ah, porque é mania Já tem um artigo em inglês Sobre muito assunto Eu prefiro procurar em inglês Tá, 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 tá Deu a gente F***, né? F***, né? E f***, gente Ninguém nem pediu a curiosidade dela Por que o povo tá se importando tanto? Ninguém nem perguntou Aí já chega o outro embaixo, gente Assuma seu elitismo, amor Olha, macho opressor Machista Vai, tem que assumir Esse elitismo sim Isso é elitista do c*** Postou aqui Achando que a população brasileira Sabe falar inglês Sendo que o país mal tem estrutura Para ensinar o português Para as massas E já tem aquelas pessoas, né, gente Que só ficam com a pipoca Na discussão Às vezes, quando acontece Uma discussão dessa Eu já até salvo Pra depois eu voltar E ter o desdobramento Só pra eu me divertir, né Quando não tem nada pra fazer Essa aqui embaixo Já tá ali Até com o balde de pipoca Na mão Porque ela já tá rindo C***, c***, c*** Assuma seu elitismo, amor Nossa, gente Assuma seu elitismo, amor A pessoa com raiva assim Realmente já chamando a outra De elitista Porque ela postou o print em inglês E realmente poderia ter sido em português, gente Mas ela realmente Não foi, e daí? Mas e daí? Ninguém nem pediu esse print Ninguém queria nem saber disso Ninguém queria saber Ninguém depende dessa curiosidade Depois do cancelamento Das pessoas que têm pais Agora nós temos também O cancelamento das pessoas Que namoram, gente Porque a Eslovênia, né Do BBB Postou uma foto aqui Com o Lucas, né Uma foto romântica E só escreveu O meu prêmio Mas nada Não deu nenhuma outra informação Nada, gente É apenas isso mesmo Você acha, né Ah, impossível cancelar isso Não, é possível sim Faça pouco da minha inteligência, Ferraço Não me subxime É possível sim Nunca duvide Nunca duvide Muito fácil achar que o amor É o prêmio desse BBB Quando você é uma riquinha Que não tem que pensar Nas contas pra pagar Fácil falar uma coisa Que você não sabe Né Quero ver se você falasse uma coisa Que você não sabia Você revelou uma coisa que você falou Só que não era o que você falou, né Assuma seu elitismo, amor Assuma seu elitismo, Eslovênia Assuma seu elitismo, amor Acha que pode, gente Postar foto fofinha com o namorado E sair em bullying Pode não Aí é crime Aí é elitismo É elitismo, amor Bom demais ser professor de criança Gente, aqui o professor mostrando, né Aquele momento normalmente de desespero Em que todas as crianças Querem garantir a sua nota Todos os alunos querem garantir Uns pontinhos a mais ali com o professor Uma boa relação E enche o professor de presentes, né, gente É um clássico das escolas realmente Principalmente quando tá no momento de prova De recuperação Droga Droga É isso que acontece, né Agora, gente, também pode? Pode também não, tá bom? Porque aqui já chegou a pessoa falando Imagina se isso tudo fosse revertido em cesta básica E pudesse ajudar no combate à fome Acho que ser professor é ensinar Não apenas sobre português e matemática Mas também sobre a vida Ética Moral E principalmente Sobre acúmulo daquele que não é necessário Veja o que a pessoa vai fazer Ela ganhou um chocolate da aluna Agora imagina ela lacrando na cara da aluna Falando Esse chocolate que você me deu Poderia ser uma cesta básica Sabe a pergunta que eu faria? Outra Essa pessoa que tá reclamando Ela faz alguma ação pra doação de cesta básica? Exatamente Será que faz? Eu fico enchendo só o saco Quem te critica Vai fazer uma compra no mercado pra você? Não Será que faz? É Será que a pessoa que tá correndo o saco Doa a cesta básica pra instituições? Imagina a professora falando Não, eu não posso aceitar essa barra de chocolate Me traga um quilo de arroz É Que um bom do ar Mentira, o professor vai cozinhar um quilo de arroz É Gente, essa daqui que simplesmente quis mostrar o chocolate Que ela comprou no supermercado E saiu não apenas cancelada Como também a amaldiçoada A pessoa tão nervosa que já rogou uma praga pra ela Esse ovo 2D que comprei por R$15,90 É o retrato da economia atual Não sabia que era oval Achei que fosse um chocolate normal Ok, né A menina mesmo já tá criticando que o chocolate foi caro Ela mesma já está criticando Só que aí, a pessoa, gente Foi além A própria pessoa já tinha feito a autocrítica, né Ela não sabia que o chocolate era Ela achou que vinha mais chocolate do que realmente vinha, né Pagou caro ainda por cima Tem mais é que se lascar mesmo De preferência com um câncer Quem gasta dinheiro assim, com porcaria Enquanto milhões sofrem de insuficiência alimentar Gente, esse daqui e o da cesta básica da professora A 80km por hora Quem lacra mais E quem doa menos, né E quem dos dois doa menos Quem faz menos pela sociedade E quem vai assumir mais o elitismo Pois é, a cada tweet desse que eles fazem Eles poderiam estar fazendo um ato de benevolência pra sociedade Mas não Prefere fazer uma injeção de saco dos outros Pra que os outros façam por eles, né Ela é uma vigarista trapaceira Que se aproveita das pessoas mais indefesas que poderia haver É a mesma energia, gente Daquelas grandes instituições que gastam muita água E faz propaganda na televisão falando pra gente economizar no banho Sabe, é exatamente isso A pessoa, ela critica os outros Joga a culpa pro outro de algo que ela não faz Algo que é muito comum Problemático nas pessoas que gostam muito de lacrar na internet, gente É a necessidade de imediatez Tudo tem que ser muito rápido, sabe Você não pode perder o tempo do lacrime Porque senão você não pode fazê-lo Então antes de você sequer ir a fundo na situação Você já tá batendo martelo na internet Antes de pesquisar sobre Pra que eu vou pegar na internet se isso daqui funciona mais? Sabe, é mais importante lacrar do que realmente entender Se é verdade ou não a coisa que você tá lacrando Aqui, por exemplo, a garota disse Gente, CC significa cheiro de crioulo Evitem pela atenção obrigada Ou seja, já foi lá bater o martelo Pá, não usem mais Tá errado É isso aqui, gente Pouco tempo depois Apenas 17 minutos depois Ou seja, né Foi rapidamente assim Era uma pesquisa que rapidamente você conseguia informação Até porque estamos na época na internet Que basta uma consulta no Google Tirar a verdade das coisas E ela já disse Gente, informada que é fake news Depois de bater o martelo na internet Ela ainda tem coragem de voltar Minutos depois E falar Gente, sabe isso daqui Que eu enchi o saco de vocês agora Falou pra vocês não fazerem mais? Eu estava errada Ela pelo menos ainda fez isso, né? Pelo menos, né? Porque às vezes as pessoas nem fazem isso Nem fazem isso Bom, gente Eu sempre me surpreendo com o mundo mágico Dos lacros na internet É um misto de tristeza e diversão E desespero E muito cancelamento, gente Caraca, eu nunca passei por isso, gente Nunca Desesperador É Com lacra, lacra Com lacra será lacrada Conta pra gente Se vocês já passaram por situações parecidas com essas na internet Já tomaram um cancelamento inesperado, gente Vítima de cancelamento inesperado, né? Cancelamento perdido na internet Se vocês já presenciaram também discussões parecidas com essas na internet absurdas Envia pra gente também prints, histórias Vamos compartilhar pra ver, né, gente? Se a gente consegue tirar um pouco de risadas Desse comportamento desesperador Que tem tomado conta na internet recentemente Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui embaixo Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E até o próximo vídeo Tchau!